Fala aí povo aqui quem fala é Astarli, ou sou Astar do canal Karting Rullis. Vamos falar hoje da desgraça que se chama Superliga Europeia. Pra começar os clubes envolvidos são, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milã, Juventus, Inter de Milão, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. E sim, nenhum clube alemão e francês está envolvido nessa putaria até agora. Essa porra simplesmente foi feita por pura ganância e dinheiro. Os clubes pequenos não vão se beneficiar disso. O futebol é do povo, é da massa, não só de gente rica. Eu torço pro Manchester City e pro Barcelona, mas cara vamos admitir que esses clubes sim têm suas torcidas apaixonadas que não concordam com essa ideia. Florentino Pérez você é um monstro, um psicopata, um louco que quer destruir o futebol e ainda por cima é presidente da liga e do maior clube do mundo e mais sujo clube da história. É vulgo o Real Madrid. Sabe quem também vai sofrer com isso? Os jogadores desses clubes. Que podem sofrer punições como ficar fora da Eurocopa e da Copa do Mundo. Imagina então uma Copa do Mundo sem Cristiano Ronaldo, Messi e entre outros. Uma Champions League sem os grandes clubes já que seriam banidos? A final da Champions League de 2021 a 2022 vai ser Cagliari e Bayern de Munique. Meus respeitos aos fãs dos clubes da Superliga que estão protestando contra essa bagunça. E respeito máximo aos clubes que recusaram por enquanto ou definitivamente que são Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, PSG, Lyon, Saint-Yen, Olympique de Marsella, Sevilla, Atletique Bilbo, Real Sociedade, Real Betis, Leicester City, Everton, West Ham, Atalanta, Roma, Napoli, Lazio, Ajax, PSV, entre muitos outros. Espero muito que esse projeto não vá pra frente, é total loucuro que o Perez e sua gangue estão fazendo para matar o futebol. Vocês tem que ver o que ele falou hoje, parece coisa de nova ordem mundial de tão bizarro que é. Essa merda de Superliga vai cagar o formato da Champions e todos os bons momentos que vivemos com ela. E os clubes da Superliga seriam expulsos de suas ligas nacionais, o que significaria que os clubes pequenos estão mais fodidos que prostituta no puteiro. Mas por que? Sem esses grandes, ninguém ia gostar de ver os jogos das ligas nacionais só com os pequenos. O que deixaria esses pequenos sem dinheiro da TV, nem do público caso a pandemia melhore? E falando em pandemia, falam que essa Superliga pode resolver a crise dos clubes. Só se for só dos clubes grandes né, Perez seu filho da puta. Mas resumindo, essa merda é um grupo de dirigentes e tilistas querendo grana e fazer merda. E adivinhem quem apoia o projeto? O arrombado que ele criou a primeira ninguém liga no Brasil, Peitraglia, o presidente do meu clube, o atletico paranaense. É difícil ser atleticana com esse cara fudendo nossa imagem a cada duas semanas. Mas resumindo, diga não para Superliga e vai tomar no cu de quem aceitar essa palhaçada. Se isso acontecer na América do Sul eu me mato, é sério. É isto e tenha um bom dia no meio dessa zona. É isto e tenha um bom dia.